Rodada NBA começando, Chuazeiros! Dessa vez, rodada NBA gravada. Acho que é o primeiro rodada NBA que a gente faz sem gravado, sem ser live, né? Gente, eu não sei o que fazer com esse rodado assim. Eu não sei me comportar com rodada gravada. Eu também não. Chuazeiros, que feliz vocês aqui! Eu tô muito feliz. Já quero falar pro pessoal que tá chateado porque não tá na live interagindo com a gente. Já deixa o seu comentário, já vai comentando, fala um oi pra gente. Eu sou da live, tô aqui hoje, entendeu? Deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve porque eu fico muito chateada quando as pessoas que não são inscritas assistem o vídeo e não se inscrevam. Então se inscreve, obrigada. É nóis. Acho que a gente já pode ir logo pros jogos e aí eu vou falando das coisas no meio do caminho. Antes de falar de NBA, vamos falar de WNBA porque na noite de ontem, Damiris Dantas arrebentou. O Minnesota League jogou contra o Chicago Sky, que é um confronto direto ali, ligando pela posição, pela quarta posição. O Minnesota venceu por 86 a 83. A Damiris teve um jogão com 28 pontos, 7 rebotes pra ela, 5 e 5 nas bolas de 3. E além dessa vitória importantíssima, garantiu a vaga nos playoffs. E de falar mais, elas estão lutando ainda pelas duas primeiras posições. Os dois primeiros da WNBA vão jogar só a semifinal, ficam classificados diretamente pra semifinal. O terceiro e o quarto vão jogar uma espécie de quartas de final. E do quinto ao oitavo, eles fazem uma eliminação de jogo simples. Então são oito classificados e mais quatro rodadas de playoffs. Elas têm ainda a chance de terminar em primeiro ou em segundo. Então tamo aí na torcida e arrebentou a Damiris. Eu só quero fazer um comentário pra você que está aí, pra você que não acompanha a WNBA. Tem que acompanhar muito a WNBA por causa da Damiris. A Damiris é fera demais, então vai lá e acompanha e torce. Segue ela nas redes sociais, que ela é incrível. Deixa eu aproveitar o gancho do Bruno. Coloca aqui nos comentários pra gente, se você já acompanha a WNBA e se você conhece também a Damiris. Coloca aqui pra gente nos comentários o que você quer mais saber da WNBA. Deixa eu só fazer minha polêmica aqui, porque eu não vivo sem polêmica, né? Então se você é a pessoa que vai comentar, ah, mas a W joga mal, ah, mas o jogo é diferente. O jogo é diferente, diferente não é ruim, tá bom? Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa que avalia o contexto histórico das coisas, seja uma pessoa que avalia o desenvolvimento do esporte em cada categoria e não me irrita. Obrigada. É, eu ia completando só, Carol. Taticamente é um jogo mais legal de se assistir, tá? Da WNBA em relação ao NBA. Olha, sério. Como é que a gente tá falando, né? É uma pessoa que jogou, né? Ah, então tá bom. Especialista. Então ótimo. Milwaukee Bucks e Miami Heat. Gregão, né? MVP da temporada passada, Defensive Player of the Year esse ano. Meu Deus. Principal candidato a ser BMVP. Não tá conseguindo jogar. Ah, mas Guilherme, ele fez 29 pontos no jogo. 15, 14 rebotes. É, mas a que custo? A equipe do Miami tá defendendo demais. Fechou bem direitinho, né? Bem aquilo que a gente falou até nas lives aí, em relação a como eles iriam defender o Yannis. Poucas ajudas. O Yannis não consegue passar pelo seu marcador. E aí não tem o arremesso de três pontos dos companheiros do Yannis, né? Tanto que eles arremessaram aqui com 28% esse último jogo. 7 de 25. É muito baixo com a equipe do Milwaukee. E a equipe do Miami, no ataque, mexendo a bola de maneira incrível. Ah, no primeiro jogo, o Jimmy Butler, beleza, colocou a bola embaixo do braço, 40 pontos. Fundamental. No outro jogo, eles não precisam disso. Porque eles tiveram sete jogadores com 10 ou mais pontos. Então, isso vai mostrando a força coletiva que tem essa equipe do Miami e o quão longe eles podem ir. Para mim, além de estar ganhando de 2 a 0 essa série, e eu acho que vai passar, já tinha falado isso até antes da série, mas eu acho que eles podem, inclusive, almejar mais chegar em final de NBA e brigar pelo título. Eles têm experiência de jogador com título e têm jogadores importantes e decisivos no final. Vale lembrar também, o Goran Dragic, 23 pontos, 5 rebotes e 4 assistentes para ele. Ele já tinha feito um baita jogo no primeiro, com 27 pontos, né, que o Jimmy Butler com 40, a gente fala do Jimmy Butler, é óbvio. Infelizmente, a arbitragem quase que estragou o jogo. Eu só quero falar que a Miami também conta com a arbitragem também, que colaborou muito no último jogo. Não, tudo bem. Eles estragaram ali. Eu sei, estragaram pra caramba, gente. Foi o péssimo. Fizeram corrigir um erro com outro erro e estragaram o final de um jogo que foi animal. Se não tivesse marcado a falta ali no drama, a gente já tinha acabado o jogo e o Miami ia ganhar de qualquer jeito. Aí eles tiveram o que fazer, depois marcar a falta. A do Giannis foi 10 vezes nada a ver. Pior, é. Foi a pior de todas. E o... Você viu o Jimmy Butler indo lá no... Do Enway? Fui demais. Você entendeu? Ele foi lá, o do Enway, ele tava assistindo o jogo de público, daí o Jimmy Butler foi dar um... O público no telão, né? Deixa eu ver o que eu tava lá por cima. É, o público virtual. Sensacional. O jogo 3 já é na próxima sexta-feira. Mil walkbacks contra as cordas. Mike Budenhauser, aí precisa mexer alguma coisinha aí no... No seu ataque, na sua defesa, né? Porque não adianta você continuar do mesmo jeito, você não vai ganhar. Acho que agora temos perguntas, né, Carol? Que o pessoal mandou lá pelo nosso Instagram. Sim, temos perguntas no Instagram. Bruno, quer falar alguma coisa antes? Eu só quero fazer um comentário, como é bonito ver o Miami defendendo. Teve um lance do J. Crowder defendendo. Que absurdo. Eu nem lembro quem era, acho que era o Bledson. Ele não conseguia achar ninguém pra passar e ele não conseguia sair do J. Crowder e ele ficou desesperado. E aí ele errou. Porque, tipo, a marcação do Miami tá sensacional. Eu só quero deixar isso. Então, põe pras perguntas. Pedir perguntas lá no Instagram do canal Chua, arroba canal Chua. Siga nosso Instagram do Chua, siga nossos Instagrams pessoais que estão aqui na descrição desse vídeo. Pereira Kelton, 2x0 pro Hit. É mais mérito pela entrega do Miami ou realmente o Bucks está pipocando? Entrega do Miami, eu acho que a gente já falou isso. Alguém falou ali em algum Instagram que eles compararam o Giannis ao Pippen, assim, e que ele precisa de um Jordan. Você acha que ele precisa de alguém no time? É óbvio que não o Jordan, porque o Jordan é único. Mas, tipo, alguém lá que também colabore com ele. Como é que vocês veem essa dinâmica com o Giannis? Eu acho que a bola não pode ficar tanto na mão do Giannis. Como ele não tem arremesso, fica muito previsível o que ele vai fazer. Por mais que ele tenha qualidade e ainda assim consiga passar pelo adversário, fica previsível e facilita pra defesa. Então ele precisa de, ou ele melhora o arremesso dele, ou ele tem alguém que produza mais e a bola sai um pouco mais na mão dele. É MVP da Airborne em lance livre, mas isso é outra conversa. Vai, Carol? Ei, Alan Laffer perguntou, essa ascensão do Miami em cima do Bucks deve preocupar o Clippers, Lakers, Toronto e Celtics? Claro. Meu Deus do céu. Essa pergunta não foi deve preocupar o Lakers e o Clippers, é devo me preocupar. A G Silva 16, os Bucks se pipocarem nessa série, corre risco de perder o Atlético para outro time? Precisa ver o contrato, gente. Ele tem mais um ano de contrato. Eu acho que se eles não passarem agora do Miami, que tem uma grande chance, começa a correr risco o Mike Budenhauser, o técnico. Porque o pessoal do Milwaukee vai tentar fazer primeiro, vai tentar mudar alguma coisa pra tentar ganhar. Porque se não ganhar, a chance do ele sair aumenta. A Carol ficou até animadinha. Eu não sei, eu tô com o marbode do Antetokounmpo agora. Não sei se eu quero. Ai, Carolina, para! Você gosta dele. Eu sinto que, assim, o Antetokounmpo, ele é muito grato à cidade de Milwaukee. Então, eu não sei se ele vai simplesmente querer sair, assim, aleatoriamente fácil. Se ele sair, ele vai sair pra montar um super time ou ele vai tentar fazer de tudo pra trazer alguém pro elenco do Bucks. Eu acho que é mais fácil ele trazer alguém do que ele sair de lá. Porque o elenco do Bucks não é ruim também, convenhamos. Dois anos seguidos sendo... É, mas são dois anos seguidos perdendo... Da última vez perderam pro Toronto, né? Também estavam ganhando de 2x0 e tomaram uma virada. E agora já estão perdendo de 2x0 nessa série contra o Miami. Então, tipo, historicamente, você já precisa prestar atenção no que tá acontecendo. Porque não adianta você ser um puta time e começar a perder em playoff quando não tem que perder de time que você ganha. Deixa a fortuna que ele tem perro de conhecimento em playoff. Boston e Toronto, a série que a gente esperava. Ainda tenho fé que essa série ainda vai se tornar uma baita série, mas no momento tá 2x0 pro Boston. A única série que o Guilherme, que geralmente acerta tudo, tá errando. E mérito total do Boston, Jason Tatum. Eu não sei nem por onde começar, meu querido, que você está jogando muita bola. No primeiro jogo, 21 pontos. Marcos Smart também, que foi essencial no segundo jogo. 21 pontos nesse. Kemba Walker com 18 pontos e 10 rebotes. O primeiro jogo, assim, o Boston passou por cima do Toronto, abriu já 17 pontos no intervalo. O Toronto não recuperou nenhuma vez. Se perderam completamente em campo. Eles não souberam o que fazer. A gente acreditou que era um jogo, até que a gente falou aqui no rodada, falou, vamos ver. Pode ser que já no próximo jogo eles já mudem alguma coisa. E efetivamente mudaram. Mudaram. O jogo foi mais pegado. O Toronto conseguiu ali abrir uma vantagem de 12 pontos. Mas aí o Marcos Smart simplesmente no quarto quarto falou, não, gente. Dá a bola pra mim. E meteu muita bola. Fez 19 pontos. Sendo que desses 19, 16 no último quarto. Com o Taylor também metendo 34 pontos. Ou seja, o Boston, tudo bem que a gente tá falando com o Toronto, que é o atual campeão. A gente sabe o que o Toronto fez no ano passado. Não tem uma peça fundamental que é o Kawhi, mas ele continua com a mesma base. Todo mundo sabe do que eles são capazes. Não é à toa que depois dos jogos ninguém tá falando nada. Eles têm total conhecimento do time do Toronto. Sabe do que eles podem ser capazes. E ainda confio que o Toronto vai ganhar um jogo. Mas tá complicado. Três jogos que eles perderam foram pro Boston. Então, enfim. E aí foi isso. Três derrotas, três derrotas pra Boston. Então, amigo. Onde o torcedor do Toronto pode se agarrar? No ano passado. Na fé. Na fé. E no ano passado eles também estavam perdendo por 2x0 na final de conferência pro Milwaukee. No terceiro jogo quase perderam. E aí, cataplofe. Virou, né? 4x2. Matiu Kawaii. Ah, mas tem o time também, né? Mas peraí. Eu só acho que eles têm que mudar alguma coisa no sentido de como estão jogando. O Marc Gasol não tá jogando bem? Beleza. Coloca ele mais próximo do acesso um pouquinho. Eu sei que o basquete hoje é muito mais perimetral e tal. Mas ele ainda é um cara que tem qualidade e que pode, dali, abrir mais espaço pros caras que eles não estão achando. O Fred Young Glick não tá achando espaço. O Siaka não tá achando espaço. O Gauilar não tá achando espaço. Porque a defesa do Boston tá muito ementada. Então, vamos ver se o Nick Nurse, né? Que ficou bravinho com o juiz aí no último jogo, né? E assim, antes da gente ir pras perguntas, pessoal, coloca nos comentários aqui pra gente. Você acha que o Toronto tem força pra virar essa série ainda? A gente tem muito costume de falar que os times pipocam, né? As pessoas sempre falam, ah, o Toronto tá pipocando pro Boston. É muito mais mérito do Miami e do Boston do que de mérito dos outros times. Preste muita atenção nisso. Porque o Boston tá jogando muito, mas muito. Primeira pergunta do Pedro Fecchio. O Boston tem evoluído na questão tática dessa temporada? E eles têm chance de irem pra final? Sim. Total. E sim. Também a saída do Kyrie Irving ajudou muito essa parte tática aí do Brad Steen. Finge o que nós estamos vendo, o que o Si está falando. Tá bom, próxima pergunta. João, SCP, o que falta pro Celtic ser o grande favorito para o título? Olha, do jeito que tá indo, já começa a ser considerado. Já é um bom começo. Eu vou falar, a nossa expectativa no início era que Lakers e Clippers já fossem fazer o duelo de uma final antes, na final de conferência, mas não tá acontecendo nada disso. Então assim, Lakers, Clippers, próprio Toronto ainda, Boston e Miami, qualquer um desses aí podem ser campeões. Um comentário da MariaHello7545. Tá faltando o Drake pro Toronto, né? Tá. Ele tem que ir pra bolha se quer um bicampeonato. Não, tá faltando torcida, gente. Anulou tudo, acho que a gente tava falando. Agora não tem mais, é campo neutro pra todo mundo, gente. Drake é sexto homem, ele xinga o Kevin Durant na quadra. É maravilhoso. O Drake faz uma diferença ali, hein? Ele é tipo na quadra, dá um peso, dá um peso ali pro time, eu acho. Gente, você acha que ele não tá tentando tudo quanto é jeito tentar ir pra lá, né? Certeza. Certeza, tá ligando pra Deus e o mundo, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. É que a NBA é muito certinha nessas coisas, gente. Se não... Porque se ele aparecer lá... Se fosse outros lugares, se fosse outros lugares, já tinha conseguido. Eu tava lá. Eu tava lá. Antes de você começar, Bruno, eu queria falar que esses comentários que o Gui faz aqui, que a gente conversa, tem muita coisa que rola lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser entrar nesse grupo, o link pro grupo tá aqui na descrição do vídeo. E aí a gente tá fazendo uma promoção lá, que é pra ganhar o boné que a gente trouxe do All Star de Chicago, que é isso aqui. Quando a gente atingir mil pessoas no Telegram, a gente vai sortear esse boné aqui. É, Bruno, você tá falando pro lugar errado. Ah, é que... Então é que cada um... Cada um é no vídeo, cada um tá em um lugar. Ai, Carol tá aqui pra mim. Alguém acertou. Ou todo mundo errou, vai ser muito legal. A Gabriela acertou. Eu acertei. Bruno, segue então. Dei ver e o tá. Dei ver e o tá. Foi a melhor série dessa primeira fase dos playoffs. Talvez ali em Houston e Oklahoma foi a segunda melhor série. A gente não citou o jogo 6, porque nós fizemos a live antes deste jogo. O jogo 6 foi um jogo sensacional. O Jazz liderou o primeiro quarto, porque é o seguinte, uma 3x1 pro Itadias. O Itadias só tinha que fechar. Ele tinha 3 jogos pra acabar. E aí ele perdeu o jogo 5. E aí o jogo 6 era crucial. Porque assim, ou você acaba ou vai deitar. Vai ser um dos dois. E aí, dito e feito. Eles estavam liderando o primeiro quarto, mas a partir do segundo quarto, o Nuggets liderou. O que jogou o Jamal Murray nessa partida? E Donovan Mitchell foi um absurdo. O Jamal com 50 pontos. Donovan Mitchell com 44 pontos. O Jamal entrou num seleto grupo. Os dois entraram num seleto grupo aí de Michael Jordan nos playoffs. Simplão. Simplão. Nada demais. E assim, os dois, na mesma série, fato que quase ninguém conseguiu fazer, eles fizeram na série. Os dois. Foi um jogaço. O Jamal deitou nessa partida. Ele deu uma entrevista emocionante no final da partida. Ele tava com um tênis pro model da Adidas, customizado. Ele tava com uma foto da Briona e a outra do George Floyd. Ele falou que era pra isso que eles jogavam. Era por isso que eles estavam ali. É de onde ele tirava a força pra jogar. Foi sensacional. Parabéns, Jamal. Todo mundo ficou muito emocionado e muito contente com a sua posição. Tivemos o jogo 7. O jogo crucial pra decidir quem iria passar na próxima fase. Quem iria enfrentar o Clippers. O Denver chegou a abrir 19 pontos. Quando a Briona... Não vai ter mais jeito. O Tagess não conseguiu. Vai perder. Não aconteceu isso. Chegou a empatar o jogo. Chegou ali no finalzinho. Rudy Gobert, a 47 segundos do final, chegou a empatar. A 27 segundos, antes de acabar o jogo, o Denver Nuggets, como disse o Guilherme, ele dançou uma bela de uma valsa. Linda demais. E meteu uma bola maravilhosa. Foi a bola do jogo. Aí no final, eles ainda tentaram ali alguma coisa e não deu certo. E o Kitsch jogou muito essa partida. 30 pontos e 14 rebotes. Jamal com 17 pontos e o Donovan Mitchell com 22. E a cena muito bonita no final foi ver o Jamal ainda ali trocar uma ideia com o Donovan Mitchell, solidarizar. Tipo, que os dois deitaram. É mérito dos dois. Essa série tão sensacional que a gente assistiu. Foi muito bacana. E só vou deixar aqui um comentáriozinho aqui. O Donovan deu uma entrevista no final que foi muito legal. Porque o repórter falou como é que você tá se sentindo aí pra enfrentar depois de amanhã o Clippers. Eu falei, depois de amanhã? Não é dois dias não de folga? Ele não. Ali, ó, tamo aí, né? Fazer o quê? Tem escolha? Não tem escolha. Coitado dele. E agora eu vou enfrentar o Clippers. E o que vocês esperam? O Denver Nuggets vai incomodar o Clippers ou o Clippers vai dar uma barriga ou sabe surpreender o Denver Nuggets pode surpreender e levar? Ah, eu acho que o Clippers vai meio que ganhar com uma certa tranquilidade. O primeiro fator é essa questão do cansaço. Os caras tão jogando há 12 dias, dia sim, dia não. E exigindo, principalmente do Murray e do Jokic, espremendo os caras mesmo. Então, começa por aí. E defensivamente o time do Denver muito mal, principalmente nessa série contra o Utah. Não sei quanto que aguenta desse Clippers aí. Vai passar. Vai, Clippers vai passar. Vai passar, gente. Eu confio muito em Kawhi, gente. Desculpa. Tem uma coisa que a gente aprendeu foi a colocar nos nossos corações essa temporada do Nova Mitchell e Jamal Murray. Não que eles não saibam, mas agora eles entraram num outro canto do coração. Um canto mais caloroso, mais gostosinho. É o futuro da NBA. São eles, o Don, enfim, são esses caras e é agora que eles têm que aparecer, gente. Não é a Tô, o Tatum, todo mundo, gente. Os caras são muito bons. E essa série, eu acho que vai ficar marcada, né? Pelas performances desses dois jogadores. Eles juntos fizeram 475 pontos. gente, gente, é muito ponto. É muito ponto. Bom, e você que tá assistindo agora aqui, o que vocês acham? Que Clippers leva, que Denver leva, coloca aqui nos nossos comentários e coloca quantos jogos também cada um vai levar. Beleza? Nossa, Guilherme, quantas coisas você está pedindo. Eu queria falar aqui, eu queria falar aqui, que se você quer saber o que o DPC tá achando de tudo isso, lá no podcast do Jones, do Paris e do Raul, que o último episódio foi com o DPC e ele fala bastante isso. Trash Talk Show. Então vamos pra pergunta, Pedro Cândido. Pera aí, pera aí, Carol. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Fez um pop aqui no telefone e é uma notícia que eu não posso deixar passar. Ah, Guilherme. Bojnarowski, Bojnarowski, acabou de falar aqui que o Steve Nash, rola fama, duas vezes MVP como jogador pelo Phoenix, acabou de assinar quatro anos de contrato pra ser o técnico do Brooklyn Nets. Ah, por essa você não esperava, hein? A Gabriela gritando, a Gabriela gritando. Agora, vocês vão ter que engolir minha camiseta. Vamos, Brooklyn! Eu gosto do Steve Nash. Steve Nash é um dos caras que eu mais gosto. Eu não quero torcer por Brooklyn. O que eu faço? Eu só espero... É ter que torcer. que ele não Mike Dantonize o time. Porque quando ele foi MVP, ele jogava com o Mike Dantoni. É verdade. Nessa correria louca. E eu acho que sim, tem que acelerar o jogo, mas, né, isso também é o que a gente tá vendo aí hoje do Rio. Gente, o Kevin Durant, gente. Exato. Nossa, Steve Nash com o Kevin Durant. O Jack Vaughn, que tava de técnico agora na bolha, vai continuar como assistente técnico e vai ser o assistente técnico mais bem pago da liga. Isso também o nosso querido Boj colocou aqui agora. Nossa, gente. E quem mais está no Brooklyn, gente? Quem mais está lá de assistente técnico do Brooklyn, gente? Tiago Esplanta. Tiago Esplanta. Tiago Esplanta. Ou seja, nós estamos a quantos passos do Kevin Durant. Do Kevin Durant. Um! Um passo do Kevin Durant. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E se você me conhece, você sabe o que isso significa pra mim. Então, pras perguntas, pergunta do Pedro Canton. Quão absurdo foi a última bola não ter ido pro Mitchell? Quero salve da Manu. Nem a gente consegue. Mas o salve da Manu tá mais difícil. Mas aí, nesse ponto, olha, aí eu vou ser obrigado a corrigi-lo. A última bola estava na mão do Donovan Mitchell. Ele perdeu. Aí o Denver fez uma coisa que eu não entendi nada. Tá ganhando o jogo. Falta uns seis segundos. Vai pra sexta. Não, corre. Gasta o tempo. Acaba o tempo ali. Tentaram a bandeja. Erraram. E deram a chance a quatro segundos no final pro Utah ganhar o jogo. Nem empatar, né? Porque a bola tava na mão do Mike Conley. ali era difícil ele procurar o Donovan Mitchell porque tinha muito pouco tempo. Sim. Talvez se ele desse mais um passe ali acabasse o tempo e nenhum remeço saía. A bola estava, sim, na mão do Donovan Mitchell na última posse que contou naquele que perdeu a bola. Vamos seguir, então, pro T. Roger. Nuggets é uma real ameaça pros Creepers? É. Lembra quando você... Você já assistiu o Rei Leão? Quando o Simba quer... Quando ele é pequenininho e ele dá e tenta... Tenta querer brigar com as hienas e as hienas dão risada. É isso. O meu pegou uma referência à Disney. Malandro. Aí tem que chegar o pai atrás, né? E gritar, né? O pai seria o Clippers. JVL Cui perguntou Murray já pode ser considerado um All-Star ou ainda é bastante inconstante para esse patamar? Gente, sim, né? Ô, como não? Eu acho que sim. Sim, o Donut foi... Ele continua a evolução dele, né? Ele assumir ainda mais esse protagonismo durante a temporada toda, durante a temporada regular toda. Calma, porque ele ainda tem que tem que voltar nesse ritmo que ele tava. Não fazendo 50 pontos todos os jogos, óbvio, mas ele tem que voltar e seguir na temporada regular assim. Mas é um comentário maravilhoso! Pode fazer, Bruno. Por favor. Agora, o que vai acontecer? Você já sabe quem vai enfrentar quem. O Clippers vai enfrentar Denver e a gente já deu nossos espetáculos e nós já sabemos que o Lakers vai enfrentar quem? Nós não falamos ainda. Mas nós vamos... Isso é o que a gente vai falar. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, se você já sabe, você vai falar assim, eu já sei que o Clippers vai dar uma varrida no Denver ou não. Eu acredito que o Denver vai ganhar. aproveita, vai lá no Sports Dash, faz sua aposta. O link tá aqui na descrição. Se você for pelo nosso link, você dá uma ajudinha pro Chua. Então, não se esquece, não seja o saco de vacilo. Vá pelo link do Chua que tá aqui na descrição que já vai direto pra sua apostinha da NBA. Então, não seja o saco de vacilo que apostar, eu tenho confiança em quem vai ser campeão nessas coisas. Vai aqui na descrição. Isso. E deixa nos comentários quais seriam suas apostas que eu quero saber também. Quero fazer uma avaliação aí dos chozeiros, como é que eles estão apostando. deixar nos comentários pra gente saber. Gui, vamos pro próximo jogo, então. Oklahoma e Houston, que eu tô ansiosa, que eu tô assistindo, desesperada. Ah, Houston Rockets e OKC. Gente, que jogo mais louco, principalmente o final. Tanto que a gente ficou overexcited. Eu e o Bruno fizemos uma live logo depois do jogo. quem tava lá com a gente até uma hora da manhã pra comentar um pouquinho. Tá lá no nosso Instagram, a Gabriela já estava dormindo, a Carolina estava dando seus pitacos nos comentários. Foi sensacional. Mas o jogo foi pau a pau até o final. E como a série toda foi assim, os jogos que foram pau a pau pela Roma ganhou, ontem mudou um pouco a história. Mas foi o Harden que decidiu no ataque o Westbrook deixou a bola na mão dele e foi por isso que o Houston ganhou? Não. O Westbrook continuou enfiando a bola embaixo do braço e errando a cesta. O Harden não viu muita bola, só que ele foi decisivo aonde? Defensivamente. Porque ele deu um toco sensacional no Ludor que seria o herói improvável dessa série. Porque ele terminou, era um jogador que a equipe do Houston não deixava ele livre para a missão de três e ele não estava metendo. Nesse jogo ele acabou metendo seis bolas de três, 30 pontos. E aí vem um dado aqui. Lista de jogadores com menos de 21 anos e com mais de 25 pontos em um jogo sete, tem três jogadores. Colby Bryant, LeBron James e Ludor o jogador que não foi nem draftado, arrebentou. É uma história muito legal a dele. Infelizmente eles não, infelizmente para o Ludor não conseguiram a vitória, mas Houston fez por merecer, vai jogar esse small ball contra o Lakers. Destaquei para o Houston o Eric Gordon com 21 pontos e três rebotes, mas principalmente o Robert Collington 21 pontos, 10 rebotes, 6 em 11 nas bolas de três. E claro, o Westbrook 9 em 20 nos arremessos, mas principalmente no final do jogo ele tem as escolhas bem duvidosas, né? Esse jogo não foi diferente. Deram sorte também porque a equipe do Oklahoma não conseguiu desenvolver bem o próprio ataque e sair com a vitória. Então, teremos aí um Lakers e Houston Rockets que para mim vai dar Lakers 4 a 1 porque quem, quero saber quem que vai marcar o Anthony Davis, quero saber quem que vai marcar o LeBron James, principalmente a hora que eles forem lá perto da sexta. Então, o Bruno já está falando que é 4 a 0, o Gabriel está falando que é 4 a 0. Coloca aqui nos comentários quantos jogos você acha que o Houston resiste ao Lakers? Eu quero fazer um comentário sobre o quão louco foi esse final de jogo, o quão nada a ver foi a jogada final do Oklahoma porque a bola não chegou no Cristóvão, a bola foi pestiliada, isso deu tudo errado. Então, ali já foi tudo errado para o Oklahoma. Eu quero dizer o quão louco e quanto vocês reclamam da gente que o quanto a gente fala que o Ashbrook tem ações loucas na cabeça dele porque ele é um excelente jogador, ele joga muito bem, mas dá uns 5 minutos nele e ele acha que ele é o novo Michael Jordan e que se ele pegar a bola e colocar embaixo do braço e não passar para ninguém ele vai resolver. E ele faz isso, ele entregou o jogo 6, ele entregou, deu de mão para o Oklahoma o jogo 6, o jogo ganha e quase perderam, quase perderam a série por culpa dele e no jogo 7 ele fez a mesma coisa. Agora você imagina ele fazendo isso contra o Lakers que vai ser um time difícil demais de ganhar e ele dá 5 minutos nele e ele tenta resolver tudo. 4 a 0 para o Lakers. Eu quero crer, eu quero crer no Houston, mas com o Ashbrook eu estou cansada de reclamar do Ashbrook. Eu só vou falar isso, eu estou cansada. Vamos dizer que era assim antigamente, Carmelo, Ashbrook. Essa temporada fez assim, olha. Olha. Mais um pouquinho. Pera aí, sabe o que para mim é a questão? É a questão de que ele foi MVP fazendo triple-double, sabe? Aquele temporada? E aí, na cabeça dele, foi que a gente estava discutindo isso em 2000 e... tralalá, 16, 17, nem lembro quando foi. Que é exatamente isso, ele fez, ele foi votado MVP fazendo triple-double, que tudo bem, quantos triple-double ele fez. Você quer mais MVP? Pera aí, tu. E aí, agora, acho que na cabeça dele é isso, entendeu? Tipo, ah, eu vou pegar a bola e fazer, e vou meter bola, e não vou ter total desconhecimento do que está acontecendo no jogo e quem são meus campeiros de equipe. Vamos para as perguntas, Carolina. Vamos para as perguntas, eu fico muito estigurada com esse negócio do Ashbrook. Olha, o Ashbrook, ele, ó, me tira. Porque ele é bom jogador, entendeu? É isso que me fode, porque ele é muito foda. E aí, você fala, gente, tem gente que não é tão foda quanto você, entendeu? E, ah, então, Carmelo também, né, é muito foda. Isso, é isso que eu ia falar. Bom jogador, Carmelo, Ashbrook. Decisões erradas, Carmelo, Ashbrook. Estamos aí falando sobre a mesma coisa, mas beleza. Vamos seguir aqui para as perguntas do que fazer. Miguel Almeida Carraro, o Ashbrook está atrapalhando o time do Houston por causa dos turnovers? Não. Não, tá ótimo, ele tá ótimo, gente. Tá ótimo. Acabamos de ir. Ah, G Silva 16, o que falta para o time de Houston ser campeão da NBA? Ô, Bruno, é sacanagem, Bruno. Não ria assim, Bruno, a gente tem sentimento. Próxima pergunta. Socorro, quem socorro? O Houston tem que mudar muita coisa lá dentro, velho. É um time totalmente individualista, o Harden deu uma melhorada essa temporada, mas tem uma mania de todo mundo pegar a bola e querer resolver sozinho, não tem, é chato. Eu converso com um monte de gente e todo mundo fala a mesma coisa, é chato assistir o Houston, porque ele pega a bola, todo mundo pega a bola, bate, bate, bate e tenta resolver, tá? Não tem uma estratégia, não roda a bola, é muito chato, então tem que mudar muita coisa. Talvez se o D'Antoni saindo, não sabemos se ele é o problema, pode ser que isso melhore. Pergunta do Pedro Biscs, vocês acham o time do Houston um pipoqueiro? Eu não acho não. O pipoqueiro é quem foge da raia. Eles não fogem não. Eu também não acho que não. Tomam decisões erradas? Sim. Isso aí é outro, é outro 500. Eles estão mais pro time carteiro, né? Eles entregam, né? Eles do pipoco, eles entregam. Gente, então esse foi o nosso rodadinho gravado, gravado. A gente não consegue sem os chuazeiros, a gente fica muito confuso, né? A gente fica, a gente fica confuso. Eu preciso dos chuazeiros. Eu também. Por isso, chuazeiros, comentem aqui, falem com a gente nos nossos Instagrams, sigam os nossos Instagrams, por favor, eu nunca pedi nada. Chame a gente no direct, a gente gosta de bater papo. Entra no Instagram. Chama a Carol no direct, por favor. Chama no direct, eu gosto. Inscreve no nosso canal aqui no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like, manda esse vídeo para o seu grupo do basquete. Eu tenho certeza que tem um grupo do basquete. Todo mundo tem um grupo do basquete. A gente tem 85 grupos de basquete. Eu nem jogo basquete, eu tenho. Então, assim, manda para o seu grupo de basquete. Fala, olha esse canal, segue lá, eles são meus amigos, eles são legais. Vai sair um vídeo, eu já vou aqui adiantar um negócio que não era para eu estar adiantando. Vai sair um vídeo aí da Gabriela e do Bruno que está sensacional. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Bruno, por tudo que vocês fazem pelas nossas vidas. Eu só agradeço. Bruno, ainda estou esperando o seu próximo vídeo lá da musiquinha que você fez, tá bom? Estamos aqui na guarda. É isso aí. Então, obrigada, na minha mesa, até semana que vem, no máximo. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.